A paz do Senhor irmãos, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, prazer mais uma vez estar aqui, depois de um bom tempo, três meses só, Deus continua abençoando pastor Henrique Bravo, bravo só no nome, você está rindo, né Aline? Pastor Aline, que Deus continua abençoando, poderosamente, casar é uma benção, irmãozinho, Jesus é vida. Abra sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 4. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Versículo 38, somente uma frase deste versículo, para que eu possa abordar o assunto. Capítulo 4, segundo livro dos reis de Israel, verso 38, diz, Amém. Do percurso que Israel fez do Egito a Canaã, quando, por sua infinita bondade e misericórdia, livrou Israel do cativeiro egípcio, Israel fez o percurso do Egito a Canaã. E neste percurso, nessa trajetória, existem três pontos dentro desta geografia, dentro deste percurso, deste caminho, que se destacam. O primeiro ponto a se destacar nesse percurso é o Sinai. O Sinai é de sua importância na vida, na história da nação de Israel, porque Israel conhecia Deus através dos ensinamentos dos patriarcas que foram passando de geração a geração. E nesses 430 anos de cativeiro, aquele povo que lá foi escravizado, conhecia Deus de ouvir falar dos seus pais, dos seus antepassados, que iam passando de geração em geração os ensinamentos. Por isso, Moisés, quando aceita o desafio de libertar Israel, ele faz um questionamento e diz, Deus, eu me apresento a fará, faço os sinais. Mas quando eu me apresentar aos filhos de Israel e eles me perguntarem qual é o nome do Deus que te enviou, o que eu vou dizer? Porque eles conhecem por te ouvir falar. Deus diz, quando os filhos de Israel lhe perguntarem o nome do Deus que lhe enviou, diga, o eu sou o que sou, me enviou a voz. Então Israel conhecia Deus de ouvir os ensinamentos de seus patrícios, de seus antepassados, os patriarcas. E no Sinai, a importância é que Deus se revela através das escrituras. O Deus tão poderoso que Israel conhecia por ensinamento de seus pais, agora vai conhecer Deus através de seus mandamentos, de seus preceitos e de sua lei. Porque no Salmo 147, o salmista salmodeando diz, Deus que anunciou a sua palavra a Jacó e os seus estatutos a Israel. Então o Sinai é de sua importância porque Israel recebe de Deus as suas leis. O segundo lugar que é importantíssimo na história de Israel é Katzbarneia, que fica há 11 dias de caminhada do Sinai a Katzbarneia. Katzbarneia é importante porque ali Deus sentenciou uma geração. pois foi ali em números, capítulo 12, capítulo 13, 14, que Moisés envia 12 espias para espiarem a terra, para ver como era a terra, se era terra de muita gente, se os homens eram grandes, pequenos, se as cidades eram fortificadas, se eram fracas, se eram muradas, se não eram muradas como era o produto da terra, e eles espiaram a terra por cento dias, voltaram com o relatório. Dez dos doze espias deram relatório desfavorável, desanimando o povo e inflamando o povo contra Deus. dois, Josué e Caleb, prestaram um relatório favorável e disseram, se Deus se agradar de nós, Deus entregará nas mãos a terra. A terra é boa, mana leite e mel. Olha a uva, trouxeram um cacho de uva pendurado numa verga, numa vara, dois homens trazendo romães, filhos, mas o povo deu ouvido a voz dos dez espias, e inflamaram, murmuraram e se rebelaram contra Deus. Deus ia exterminá-los. Fiz uma proposta a Moisés, Moisés recusou a proposta e disse para Deus não matar aquele povo. Então, Deus sentenciou e disse, esta geração não vai entrar na terra prometida, porque murmuraram contra mim. Nós vamos dar uma volta pelo deserto. O tempo que vai durar este passeio no deserto é o tempo de dias que os espias ficaram. eu vou cambiar de quarta dias para quarenta anos, até que morra toda essa geração que pecou contra mim. E eu levarei uma outra geração e esta possuirá a terra prometida. Desses que aqui estão, apenas Josué e Caleb entrarão na terra prometida. Então, Katzbarneia é de suma importância dentro da história da nação de Israel, porque Deus sentenciou uma geração. A segunda, ou a terceira, o terceiro lugar que é marcante é este que eu li para vocês, Gilgal. Enquanto Katzbarneia está daqui em Jordão, Gilgal está além do Jordão, já é em Jericó. Em Gilgal, foi o primeiro lugar que Israel acampou-se. Mas a travessia do Jordão em Gilgal, Israel montou o seu quartel-general. Dali saía para Peleja e para Gilgal, Israel voltava. Então, Gilgal é de suma importância. Algumas coisas aconteceram ali e eu estou correndo para conseguir trazer o que colocou em meu coração. Por que Gilgal é importante? Número um, foi em João que Josué fez o memorial com o círculo de pedras. Doze pedras tiradas do fundo do Jordão ao oriente de Jericó. Ele colocou as pedras, formaram um memorial. É que quando no futuro os filhos, os netos fossem aí e olharem aquele memorial, lembrariam que o Deus que os arrancou com a mão forte do Egito foi o mesmo Deus que os implantou na terra prometida. É um lugar de recordações. A segunda coisa que aconteceu em Gilgal foi que ali Deus encerrou a manifestação da provisão do Maná. O Maná foi uma das maiores provisões que Deus deu a Israel. Quarenta anos o Maná caiu ininterruptos e Deus levou esta manifestação da provisão até chegar em Gilgal. Quando eles chegaram em Gilgal, que eles comeram do fruto da terra, que Deus disse em Deuteronômio, vou levar vocês para um lugar que vocês vão colher daquilo que eu plantei. E quando Israel comeu do fruto da terra, Deus encerrou a provisão. Porque a provisão acompanhou Israel até a promessa se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não vai faltar provisão. Enquanto a provisão não se cumpre, a provisão é diária. Glória ao nome de Jesus. Quando a promessa se cumpre, sai a provisão e entra prosperidade. A provisão é a medida exata. Não sobra, mas também não falta. E a prosperidade é medida sacudida, recalcada e transbordante. Então, Gilgal é importante porque ali, Deus cumpriu a promessa da provisão encerrar para a prosperidade começar. Terceira coisa que aconteceu em Gilgal, não estou falando em ordem, estou dizendo que são quatro. Terceira. Foi que ali houve a circuncisão. Por que houve a circuncisão? Circuncisão era uma aliança que Deus tinha com todo primogênito, todo homem mágico que nascesse. Era circuncidado ao Senhor. Como aquela geração nasceu no deserto, eles não foram circuncidados. Quando entraram em Gilgal, Gilgal disse, Josué, temos que resolver um problema. Qual é? Tem que fazer a circuncisão. Porque esses que nasceram no deserto, não foram circuncidados. Josué, Senhor, mas a circuncisão é feia. O recém-nascido, aqui só tem marmanjo. Jeová disse, para mim, não tem problema nenhum. Faca de pedra e passo cerol. E diz a Bíblia que todos foram circuncidados. Circuncisão é uma aliança. A frase que determina a vitória de Davi contra Golias é a circuncisão. Porque quando disseram para Davi, Davi, o homem é gigante, tem espada, tem lança, escuro, pagem de armas, nunca perdeu um avatar, nunca sequer foi derrotado, é campeão, tem capacete. Davi disse, ele tem tudo isso, mas quem é este incircunciso filisteu? Ou seja, ele tem tudo isso. Eu tenho aliança com Deus. Ele vai cair por terra. É uma aliança. E a quarta coisa que aconteceu em Julgal, foi que ali celebraram a Páscoa. E é aqui que eu gostaria de falar nesta noite. A quarta coisa boa em Julgal. Eles celebraram a Páscoa. É preciso compreender, quando você lê na Bíblia sobre Páscoa, Páscoa não tem nada a ver a Páscoa dos judeus com a nossa Páscoa. Até porque a nossa Páscoa tem coelho. A do judeu tem cordeiro. A nossa Páscoa tem chocolate. A dos judeus tem ervas amadas. Nada a ver. O que significa a Páscoa? Páscoa, na verdade, é peça. Ou seja, passagem. Libertação. Israel tem sete festas no calendário judaico religioso, estabelecido por Deus. Essas festas estabelecidas por Deus começam todas as outras através da Páscoa. A Páscoa é a primeira. O que significa a Páscoa? A Páscoa, para os judeus, significa libertação. Então, vamos entender isto aqui. Quando foi que Deus instituiu a Páscoa? Quando Israel estava para sair do cativeiro egípcio. Disse Deus, êxodo capítulo 12. Moisés, no décimo dia do mês de Nissan, pega um cordeiro, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, junte duas famílias para comer o cordeiro. É proibido comer qualquer coisa do cordeiro ensopado ou cru. Tem que ser assado. Não pode quebrar os ossos quando vocês separarem o cordeiro. No décimo quarto dia do mês, vocês assem o cordeiro, pega o sangue dele, passa nos umbrais das portas, porque vai passar a meia-noite, o anjo da morte. E aonde ele vê a marca do sangue, não haverá morte. E aonde não tiver, morrerá todo o primogênito, dos homens até os animais. Mas quando ele vê o sangue, haverá livramento. No décimo dia, atuassem, comam o cordeiro. No décimo quinto dia, cordeiro na mão, cordeiro assado, pés calçados com as sandálias, lombos cingidos e cajado na mão, porque Israel estará livre. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então a Páscoa é esta a lição da Páscoa. Então vamos entender. Para que haja um Estado... Nunca se ouviu tanto falar do Estado Democrático de Direito, correto? Para que... Povo. Segundo elemento. Para que haja Estado, é preciso haver lei. Terceiro elemento. Para que haja um Estado, tem que haver território. A Páscoa dos judeus, deu a eles estes três elementos. Vou repetir. A Páscoa judaica, deu a eles estes três elementos. O primeiro. Povo. Êxodo capítulo 3, verso 10. Diz-se o Senhor Deus a Moisés. Vem, pois, agora. Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo. Glória ao nome de Jesus. Então, para que haja um Estado, é preciso haver, primeiro, povo. Deus celebrou a Páscoa e a Páscoa judaica, deu a libertação de um povo. Você pode adorar a Deus. Segundo. Quando eles estavam no Sinai, no segundo ano, diz a Bíblia. Celebrem a Páscoa. Qual é o motivo de celebrar a Páscoa no deserto? Porque um povo sem lei é dinastia. Um povo sem lei é anarquia, melhor dizendo. Um povo sem lei é bagunça. Um povo sem lei não tem ordem. Então, celebrem a Páscoa no deserto, porque eu vou dar a vocês... A lei. Glória ao nome de Jesus. Então, a Páscoa deu a Israel a libertação de um povo. Dois. Deu a Israel a lei. Agora, quando eles chegam em Gilgal, Jeová diz, celebre a Páscoa. Por quê? Porque agora vocês também têm um território. Então, Israel com a Páscoa. Um povo, a lei e um território. E o que isso tem a ver com a igreja, pastor Nelson? Paulo escreve, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Cristo é a nossa Páscoa. Você não entendeu, eu vou repetir. Cristo é a nossa Páscoa. Se Cristo é a nossa Páscoa, número um, o sangue de Cristo garante para ele o povo. Pelo amor de Jesus, não é o Senhor entendeu? O sangue do Cordeiro Páscoa garante para ele o povo. Bendito seja o nome de Jesus. O que diz Pedro na sua carta, capítulo 2, verso 9. Vós sois a geração eleita, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aguenta. Aleluia! Nós somos povo de Deus. E alguém diz, eu não sei como é que esse povinho pode dizer que é povo de Deus. Comedores de arroz e feijão. Quem me garante isto não é o governo. Quem me garante isto não é nenhum rei terreno. Quem nos garante isto é o sangue do Cordeiro de Deus. Porque a Bíblia diz, não fostes comprados da vossa vã e viu maneira de viver, nem com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus de Nazaré. Eu gosto muito dos louvores que se cantam hoje. Acho lindo. Mas eu não abro mão daquele que diz assim, Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, que a ele pertencer. Pois terás subimos sortes, pois com Cristo aos seus pais poderás também dizer, sou um dos tais. Tem povo de Deus aqui? Tem povo de Deus aqui? Oh, remachura e canta. Oh, você pode aplaudir mais forte. Povo de Deus. Aleluia. Cristo é nossa Páscoa. Porque ele nos fez ovelha de seu pasto. E povo seus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Para que haja um Estado, é preciso que haja povo. Aqui está o povo deles. Agora, um povo não pode viver sem leis. Então, Cristo nos deu a sua lei. Jesus disse. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho pregado. Oh, Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Lâmpadas. Para os meus pés. E luz. Para os meus caminhos. É a tua palavra. Bom me foi ter sido afligido. Porque hoje medito na tua palavra. A palavra do Senhor é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Tem poder de penetração. E vai até a divisão da alma e do espírito entre ossos e medulas. Como purificará o mancebo o seu coração? Meditando conforme o que está na sua palavra. Dê sorte que a fé. Ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de... Oh, oh, oh. A sociedade que jaz no maligno. A sociedade de caráter deturpado. De princípios dúbios. Quando olham para nós. Nos olham com o olhar de preconceito religioso. E hoje nós somos taxados. Não só como evangélicos. Mas como da extrema direita. Porque o que se planta dentro do coração da sociedade. É que nós somos um povo radical. Mas eles não compreendem que esse povo tem uma lei. E a lei que rege a igreja. É a lei do todo poderoso. Nós não trabalhamos com inclusão. Nós trabalhamos com transformação. Regeneração. Salvação. Santificação. Você pode adorar. O calabachuri canta. Mistura com aleluia. Mistura com glória a Deus. Jesus antecipa a ceia. Porque ele é o cordeiro pascual. Ele tem que morrer na Páscoa. Se ele tem que morrer na Páscoa. Ele não pode celebrar a ceia na Páscoa. Está na Bíblia. Ele antecipa. E quando ele antecipa. Que ele vai preparar. Onde quer que nós preparamos a ceia? Aí quando está a mesa. Ele vai dar a lei. Que é o novo testamento. Ele pega o cálice. E este é o cálice. Da nova aliança. No meu sangue. Que é derramado por vós. E este é o pão. É o meu corpo. Que é partido por vós. O que ele estava dizendo? A Páscoa judaica. Acaba aqui. Porque eu sou. O cordeiro. E vos dou. Um novo testamento. Agora o testamento. Só tem valor. Se o testador morrer. Enquanto ele estiver vivo. Não tem valor. Ele está vivo. Como é que ele vai dar alguma coisa. Se ele está vivo. O testamento. Vai ser lavrado. E só vai valer. Quando ele morrer. Então quando Jesus morre. E ressuscita. Está valendo. Glória ao nome de Jesus. Você pode adorar a ele. Nós não somos um povo anarquista. Nós não somos um povo desorganizado. Nós não somos um povo bagunçado. Aqui existe lei. Que é regida pela graça e misericórdia. Você pode adorar. Já tem um povo. Já tem a lei. O que falta então pastor? Um território. Já tem o povo. Já tem a lei. Falta o que pastor? Um território. E a pastora Aline cantou aqui. No meu antecedente. Doeto novo aí que vai estourar no Brasil. Cantou aqui. Que Jesus está. Voltando. Jesus vai voltar. Para levar o que? Um. Povo. Que vive sob a sua. Para habitar em um. Território. O sangue do cordeiro. Nos garante. O nosso. Território. Deixa eu te dizer. Você já sabe. Mas eu preciso repetir. Para ficar guardado. Nosso território. Não. Aqui. João 14. Jesus diz. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu vou não teria dito. Vou preparar o lugar. E se eu for. Preparar lugar. Voltarei. E vos levarei. Para mim mesmo. Para que aonde estiver. Estejai vós. Também. Aí Jesus diz assim. Vós bem sabeis. Para onde vou. E vós bem sabeis o caminho. Tomé toma a palavra e diz. Mestre. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Quanto mais. Saberemos o caminho. Jesus. Eu vou dizer para vocês. Qual é o caminho. Eu sou. Vem cantar aqui meu filho. Eu sou. O. Caminho. A verdade. E a vida. Aguenta. É preciso entender o que Jesus está dizendo. Eu sou. O. Artigo definido. Eles dizem por aí. Que todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Só tem um que leva. Então Jesus dá o artigo definido. Eu sou. O. Caminho. A. Verdade. E a. Vida. Aí ele vai abrir. A possibilidade. E dá a instrução. Ninguém. Vai. Não é ninguém vai. Porque se ele dissesse. Ninguém vai. O caminho. Você podia escolher qual caminho quisesse. Ele disse. Ninguém vem. Não é ninguém vai. Ninguém vem. Ao pai. Senão. Por mim. Tomé. Encerra. Filipe entra e diz. Senhor. Esclarece melhor. Para a gente resolver esse problema. Então diga Filipe. Mostra-nos o pai. E basta. Jesus. Você está comigo há tanto tempo. E ainda não conhece o pai. Onde? 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 Cadê? Cadê? Olha para mim. Quem vê a mim. Vê o pai. E quem vê o pai. Vê a mim. Por quê? Porque eu estou no pai. E o pai está em mim. Nós vamos embora. Porque na ceia. Jesus deu pão. Deu cálice e disse. Não bebereis mais. Do fruto da vida. Até que beba convosco. No território que eu vou levar vocês. Você pode aplaudir a ele. Esse povo vai embora.